Olá, meu amigo, minha amiga, convido você a participar comigo desta oração, onde vamos apresentar o copo com água e o Senhor Jesus Cristo vai consagrar esta água e se você estiver enfermo, tu será curado. Quero orar a Deus, quero pedir a você que pegue também agora o teu copo com água, porque vamos orar, vamos pedir ao Senhor para consagrar, eu creio no milagre das mãos de Deus, se estás enfermo, Jesus Cristo te cura e agora, porque ele é o mais interessado em o abençoar. Levante o teu copo com água e ouça esta oração. Grande Deus, eterno e soberano Pai, eu venho neste momento, Senhor, apresentar esta água nas tuas mãos. Peça ao Senhor que consagre, Senhor, peça ao Senhor que o abençoa, peça ao Senhor que derrama a tua unção, derrama teu poder, derrama a tua virtude para que esta pessoa que venha beber desta água seja curada. As dor, as inflamação, será repreendido através da oração. Senhor Jesus, todo poder está nas tuas mãos. Peça-te agora, ó Pai poderoso, peça-te, ó grande Deus, opera milagre, Senhor. Faz maravilha através desta oração. Se alguma pessoa possessa, o Senhor repreende agora, Pai, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, estou te pedindo, em nome de Jesus Cristo, eu creio na vitória. A pessoa que beber desta água, vão ser curada, vão tomar posse da benção, vão tomar posse do milagre, porque a mão divina do Senhor, já está presente para tocar e o abençoar, em nome de Jesus. Muito bem, meu querido, você que ouviu esta oração, você que pegou teu copo com água, apresentou a Deus, peça a você agora que beba desta água. Passa esta água onde estava a dor, passa esta água onde estava o problema, passa esta água onde estava a inflamação e receba de Deus aí agora o milagre para a tua vida, porque a água consagrada está fazendo um grande efeito sobre a tua vida. Beba desta água e toma posse do milagre da tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto